Pai, há quanto tempo estás A conhecer o que acontece dentro em mim Vai, eu sei que o tempo vai E eu nada fiz daquilo que te prometi Disse uma vez que louvarei assim Em trazer o mesmo em dias maus E o que me fez chorar foi perceber, Senhor Que o meu murmurar foi mais que o meu louvor Pai, misericórdia tens Mesmo sabendo crente que sou Me concede tantos bens Tomas-me E faz-me diferente ser Agora junto a Ti Quero me refazer Pai O que é melhor Tu das Mesmo assim Tão ansioso Eu sei que eu sou Vai Toda essa vida vai Pedi, pedi E nada dei a Ti, Senhor Lembro de uma vez Que tanto murmurei Porque me fez Sem honra e sem valor E ao cair em pranto Eu me lembrei da cruz Foi lá que meu Jesus Me deu real valor Pai Pai Misericórdia tens Mesmo sabendo crente que sou Concede tantos bens Tomas-me E faz-me diferente ser Agora junto a Ti Quero me refazer Agora junto a Ti Quero me refazer